Meu irmão, sobre o campeonato brasileiro, o que eu tenho para falar para vocês é que a gente estamos tendo grata surpresa, uma grata surpresa e uma outra nem tanto, né? Eu acredito que eu particularmente, pelo menos no campeonato brasileiro, eu não imaginava que o time do Flamengo fosse fazer um campeonato tão abaixo até agora. Eu estou falando de quinta rodada, como a gente fala da primeira, da segunda, da terceira e até a última, né? Tão abaixo. Ganhou seu último jogo, mas pelo volume de jogo, pela expectativa, pelo seu novo treinador, ainda precisa melhorar muito e nós já estamos entrando na sexta rodada. Como grata surpresa, eu destacaria o time do Botafogo. Eu esperaria ali na frente, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, entendeu? Talvez o próprio Fluminense. Mas o Botafogo, sinceramente, pelo que vinha apresentando, pelas partidas apresentadas até o início do campeonato brasileiro, eu não imaginava jamais o Botafogo vim fazendo uma campanha até essa quinta rodada tão consistente, tá certo? Com o volume de jogo tão bem apresentado, como está sendo apresentado. Então, para mim, sim, é uma grata surpresa o time do Botafogo. O Palmeiras postulante a ganhar tudo. Já ganhou os campeonatos pequenos que já se passaram. Ganhou todos. E eu diria, sem medo de errar, que desses três campeonatos que aí tem grandes, no mínimo desses três, o Palmeiras ganha um. É uma opinião minha, tá certo? E aí, é o que me parece, está na briga aí o Botafogo, o Fluminense, não sei até onde vai melhorar o Atlético Mineiro. E o Flamengo, para estar nessa briga de ganhar pelo menos um desses grandes títulos também, é uma opinião minha apenas, precisa melhorar muito, tá certo? Uma outra surpresa para mim também, juntamente com o time do Flamengo, para mim, é o Vasco. Eu não imaginava o Vasco, na quinta rodada, estar ali naquela briga de rebaixamento. Briga de rebaixamento, sim, porque ali aqueles que estão com seis pontos, de Flamengo, de Bahia, de Vasco, do Red Bull, esses times aí, estão todos com a mesma quantidade de pontos. Então, estão todos ali aproximados no buraco do rebaixamento. Basta que um desses daí percam e os de baixo ganhem, que já está lá trocando de posição. Então, esses que estão com seis pontos, para mim, com cinco pontos, são muito poucos pontos. Cinco ou seis pontos ali, são muito poucos para uma quinta rodada. O campeonato está apenas começando, mas quantos times aí não já caíram da primeira à última rodada sem sair do rebaixamento? Quantos times não brigaram para não cair das primeiras posições às últimas? Então, abram os olhos, esse é o meu ponto de vista. Está aqui diretamente de Bacuri, no estado do Maranhão. Wilson Rodrigues, estamos juntos!